Olha, eu quero aproveitar que hoje é o dia nacional do combate à exploração sexual, o abuso à exploração sexual das crianças e adolescentes, mas não é só hoje que a gente deve fazer, deve fazer todos os dias. E eu quero aqui, mais uma vez, mais uma vez, alertar as autoridades dos municípios, do Estado e da União, da Federação. Se vocês, que são os gestores públicos, tanto nas três esferas, municipal, estadual e federal, se vocês são gestores, e vocês não têm a visão voltada para a criança e o adolescente, tá certo? Então, você não quer um futuro brilhante para o nosso país. E, como eu sempre digo, o nosso país tem o início nos municípios. Então, é preciso que os gestores públicos comecem a pensar, a trabalhar de uma forma que possa as nossas crianças e os nossos adolescentes ter uma perspectiva de futuro melhor, porque nós não temos. E aquela história de dizer, ah, meu filho não é disso, meu filho não fuma droga, meu filho não está nessa violência, eu não tenho nada a ver com isso, isso aí é um pensamento, assim, pequeno, tá certo? E não inteligente. Por quê? Porque você tem a ver, sim. Porque, como é que você vai, seu filho vai conviver com outras crianças, seja na escola, seja na sua comunidade, que não tem o mesmo pensamento que você, ou que ele, né? Então, é preciso que você faça alguma coisa. Você, cidadão, você, cidadã, denuncie exploração sexual de criança, de adolescente, denuncie maus tratos de criança e adolescente, e os políticos comecem a pensar, a criar políticas públicas para dar uma qualidade de vida melhor às nossas crianças e aos nossos adolescentes, para que eles possam ter uma educação de qualidade e, assim, um futuro muito progressor e muito melhor. Porque, do jeito que nós estamos, nós não teremos um futuro progressor. As autoridades não veem dessa forma. A grande maioria das autoridades não veem dessa forma. Nós temos que preparar o futuro da nossa cidade, tá? E onde começa o Brasil, o futuro da nossa cidade, nós temos que preparar, preparando as nossas crianças para nos substituir. Quem serão os nossos vereadores? Quem serão os nossos professores? Quem serão os nossos comerciantes, os nossos empresários, os nossos advogados, os nossos médicos, os nossos carpinteiros, né? Quem serão os nossos ferreiros, os profissionais do futuro, quem serão? O futuro do nosso país, o futuro da nossa cidade está nas nossas crianças e adolescentes. Eu vejo aqui no Açaré um futuro que não é legal para as nossas crianças e os nossos adolescentes. Muita droga, muita droga, as crianças estão se entregando a isso, os nossos adolescentes estão se entregando a isso. Muitas crianças, muitos adolescentes com problemas de saúde mental, a gente observa isso, e sem oportunidade para nada. O pai faz o maior sacrifício, bota para estudar, quando chega numa certa idade tem que ir embora, tem que ir para outra cidade, porque aqui não tem perspectiva de nada, de absolutamente nada. E nós precisamos pensar nisso, tá? Nós precisamos pensar nisso. Fique sabendo de tudo com José Lio Leite.